Música Os trens urbanos que ligam Porto Alegre aos municípios da região metropolitana voltaram a circular somente no horário de pico nesta segunda-feira. Metroviários e representantes da Trens Urb se reúnem amanhã no Tribunal Regional do Trabalho para tentar um acordo. Mais um dia de transtornos para os passageiros da Trens Urb. Com a greve dos funcionários da empresa, os horários dos trens estão reduzidos, dificultando a mobilidade dos usuários. Um acordo entre o sindicato da categoria e o Ministério Público do Trabalho garante o funcionamento dos veículos nos horários de pico, das 5h30 às 8h30 da manhã e das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. A greve dos metroviários iniciou na sexta-feira e ainda não tem data para acabar. A paralisação já afeta a rotina dos usuários da Trens Urb. Tem que sair mais cedo para começar a trabalhar e tem filho em casa, né? Tem que correr para largar em algum lugar para depois vir trabalhar. E o ônibus não está dando? O ônibus demora demais também. Meu horário de pegar é às 9h, tem que sair mais cedo. E o caso de ônibus não está valendo a pena? Não, é muito sacrifício lá em Canoas e é... Está tudo parado. Está mudando, está mudando muito, porque eu preciso vir mais cedo e vou mais tarde para casa. E muito tumultuado dentro do metrô. A categoria tem como principal reivindicação a redução dos valores do plano de saúde dos funcionários e dependentes. De acordo com o presidente do sindicato dos metroviários, a Trens Urb ainda não apresentou uma proposta para encerrar a greve. Não queremos aumento. Nós queremos o quê? Nós tivemos um aumento abusivo de 45% do nosso plano de saúde, onde a maioria dos nossos funcionários, colegas, não consegue mais pagar. Hoje nós temos mais de 20% dos metroviários sem plano de saúde por um motivo muito simples, não consegue pagar. Para ter uma ideia, o funcionário da estação ganha R$ 1.300, se ele tiver três dependentes, ele, se for ele, a esposa e mais dois filhos, ele vai comprometer mais de 50% da sua renda com o plano de saúde. A direção da Trens Urb considera a greve abusiva e informou que no próximo ano haverá uma nova concorrência para definir o plano de saúde dos empregados e dependentes. As propostas serão recebidas em 15 de janeiro. Na semana de mobilização nacional para doação de medula óssea, as autoridades querem diminuir os mitos em relação ao procedimento. Através de uma simples coleta de sangue, o voluntário é cadastrado no Registro Nacional de Doadores, onde fica disponível para um receptor compatível. Ontem, no Parque Farroupilha, o dia foi de esclarecimentos. Alexandre tem uma super amiga, não sabe o seu nome nem o que faz, apenas que essa pessoa mora em outra região do país. Achar um doador compatível no Brasil é extremamente complexo. E eu tive a sorte e a bênção de Deus de achar uma pessoa, uma doadora brasileira. Alexandre descobriu que tinha leucemia no ano passado. Precisava fazer um transplante de medula óssea, mas ninguém da sua família era compatível. Telmo acompanhou a angústia da esposa para achar um doador. A fase do transplante também é um pouco complexa e, no caso de entrar em uma fila de espera, é em torno de seis meses, que hoje, no caso do Rio Grande do Sul, fica em torno de seis meses para realizar o transplante. Acaba entrando, o quadro clínico acaba complicando e, no momento de realizar o transplante, o paciente não está numa condição, na melhor condição. Essa gaúcha comunicativa de 34 anos participa de campanhas para desmitificar a doença. Se tu faz o teu cadastramento hoje, a chance de ter uma pessoa compatível com a tua medula é de uma em 100 mil. Então, assim, é raríssimo. É quase um milagre. Michele também teve leucemia. Eu, como transplantada, para mim é um orgulho poder participar de campanhas. Eu acho que a divulgação é importante. As pessoas têm essa ideia de que vai tirar um pedaço do corpo, que vai fazer falta, que vai doer. Mas o processo de se cadastrar é muito simples e o processo de doar tem um longo caminho. No Brasil, os doadores são cadastrados no REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, supervisionado pelo Instituto Nacional de Câncer. Para doar, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade e estar em bom estado de saúde. A coleta de sangue é simples. Kleber tirou suas dúvidas. Bem diferente do que eu imaginava. Acho que existe muita falta de conhecimento a esse respeito. E essas iniciativas devem ser mais frequentes, mais contato com o público em geral. Como é feita a coleta, eu não sabia, né? Então, isso foi importante. Saber também quais são os pré-requisitos para a doação, eu achei bem interessante. É fácil doar, né? Porque a pessoa procura o hemocentro mais próximo da sua residência, coleta 5ml de sangue, eu digo que são 5ml de solidariedade, né? E a pessoa, sendo compatível, ela vai para o banco de dados de doador. Assim que a pessoa encontrar uma pessoa compatível, que seja um doador, né? Ela vai para o hospital, é internada, é uma coleta que é feita no osso do fêmur, né? Então, é bem prático, é bem simples. Em Porto Alegre, a coleta de sangue pode ser feita nos hospitais Conceição e de Clínicas e no Hemocentro Estadual. O único monumento gaúcho tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco vai passar por uma qualificação. O acervo histórico deixado pelos padres jesuítas e índios guaranis há mais de 300 anos no Sítio Arqueológico das Missões vai qualificar o atendimento aos turistas. O Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões foi incluído no PAC Cidades Históricas e vai receber do governo federal 27 milhões e 600 mil reais a partir do ano que vem. A verba será aplicada no entorno das ruínas, em asfaltamento e acessibilidade e na ampliação do museu e vai permitir a construção de um complexo cultural das missões. O objetivo é atrair ainda mais turistas para a região que hoje recebe cerca de 60 mil pessoas a cada ano. É um complexo cultural que vai ter dentro dele local para música, para dança, para arte, também artesanato, né? O turista vai chegar e vai ter o impacto da nossa cultura local, da cultura missioneira, de como vivem hoje os missioneiros. O espetáculo Som e Luz também será revitalizado. Os espectadores estrangeiros agora poderão escutar a narração em mais sete idiomas, além da linguagem de sinais. E as crianças ganharão uma versão infantil. Os 40 audioguias serão adquiridos com a verba de 185 mil reais recebida do governo do estado. Pensando exatamente o fato de que a grande maioria dos excursionistas que vêm para as missões, acompanhados de escolas, são crianças, adolescentes, e a gente precisa também fazer com que eles entendam isso para que eles possam absorver essa informação, não só do ponto de vista cultural, mas também da preservação do patrimônio, das suas raízes. O presidente da Associação dos Amigos de São Miguel das Missões comemora os futuros investimentos e espera aumentar o fluxo de turistas em 20% a partir de 2014. Os audioguias deverão ser adquiridos já em março do ano que vem, de olho no fluxo de visitantes que virão ao Brasil para a Copa do Mundo. A gente quer o aproveitamento desse patrimônio para melhorar o serviço. Nós trabalhamos fundamentalmente com o serviço. O serviço hoteleiro, o serviço dos bares e restaurantes, com cursos, com capacitação. Então, eles tratam dessa outra questão, dessa questão de infraestrutura mesmo, e nós, a nossa parte, o serviço. Uma complementa a outra. Veja depois do intervalo. Orquestra Vila-Lobos faz a apresentação de final de ano no Camelódromo da Capital. Apoio 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 Tchau, tchau.